Salve rapaziada 1000 grau Dando uma olhada aqui nos comentários Do Youtube e no Instagram Principalmente no Instagram Porque lá eu posto muita foto de grau E quando eu estava com o escapamento Original sempre era brilhoso No brilho você está ligado Igual o escape da melota também E sempre os mano perguntam o que eu faço Para ficar nesse brilho E deixar no cromo escape E eu vou passar essa dica para vocês E para o escape ficar no brilho mesmo Primeiro você já deixa o like aqui no vídeo Confere se você está inscrito no canal Se não for inscrito se inscreva E ativa o sino mano Que aí o escapamento vai brilhar de verdade Vocês vai precisar desse produto aqui Se chama gel decapante mano Para comprar ele Se vocês encontrarem na sua cidade Vai no mercado livre Na internet mesmo E pesquisa lá gel decapante mano E pode comprar Firmeza de qualquer outra marca mano Não tem marca própria É só o produto gel decapante Firmeza? Vou mostrar aqui também o meu escape Como é que estava mano Porque ele estava sujo Tinha um bom tempo que eu não limpava E olha aí Se liga Isso aqui ó É graxa mano Que cai da corrente E é muito difícil de se limpar aqui ó Porque o escapamento original É complicado para limpar Véi Quem tem sabe Firmeza? E eu vou mostrar aí o passo a passo Para vocês mano Como é que aplica o produto Como é que limpa E mostrar o resultado depois Mano Que fica chave Se você tiver uma câmera de ar de caminhão E também ó Uma véia aí Para você colocar o escape em cima Para não arranhar É bom Firmeza? E é isso aí Vamos lá Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Só porque nós estávamos lá fora começou a chover mano, se liga Vocês vão precisar também de uma lixa 1200 mano, que se chama lixa d'água que o povo fala Música 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 Terminei aí de dar aquele brilho no escape, tive que fazer meio que correndo mano, porque aqui começou a chover e na minha casa não tem área Aí não deu pra dar aquele brilho chave, mas mano, ficou limpo demais o escape, se liga Olha aí onde estava tudo preto e amarelo, está tudo branquinho velho, branquinho, se liga Aí mano, é só aquele gel decapante, aí depois a lixa 1200 e bombril com sabonete, fica no brilho Tem gente que passa aí massa de polia ainda mano, mas o que que rola? Na hora que você liga a moto, ele já amarela muito rápido, entendeu? Não há muita necessidade, mas se você quiser deixar ele brilhando mais mano, é o seguinte, pode passar a massa, beleza? Olha aí, esse aí é o jeito que deixa o meu Todo branquinho aí, já dá um destaque aí no grau mano, fica chave E se você gostou dessa dica, já deixa aquele like, mostra aí ó, pra fortalecer nosso canal Mano, se inscreva no canal e ativa o sino que é pra não perder nada Firmeza? Tamo junto, um salve pra geral e é nóis que voa